Então, vamos tirar as nossas dúvidas aqui, doutora Camila, seja muito bem-vinda. Quantas dúvidas sobre isso, né? O que é o reumatismo, já que a gente fala de um grupo de mais de 100 doenças? Rola uma confusão aí dos pacientes quando procuram a senhora? Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Bom, essa é uma dúvida super frequente que a gente acontece no dia a dia. O reumatismo, na verdade, são doenças que englobam articulações, ligamentos, tendões e que geram inflamação. Então, existe um grupo de mais de 100 doenças, dentre elas lúpus, artrite reumatóide, fibromialgia, doenças autoimunes que a gente trata. Então, é um grupo muito amplo mesmo. Olha só, uma coisa que eu estava conversando com a doutora aqui, enquanto a gente rodava a nossa vinheta, é sobre a questão do reumatismo e a Covid. É um fator de risco, doutora? Sim, por se tratarem de doenças crônicas, a Covid é muito importante os pacientes com doenças crônicas tomarem cuidado. Então, é um fator de risco, principalmente pacientes que usam imunossupressores, que usam corticoide dose alta, que usam algumas medicações que acabam interferindo na imunidade. Então, esses pacientes têm que ter um cuidado redobrado, com certeza. Se você tem dúvidas, basta mandar mensagem para a gente agora, que a doutora já vai responder aqui para a gente, 982-220016. Vamos falar da relação, se está tudo incluído, que confusão é essa que a gente faz? Reumatismo e fibromialgia, é a mesma coisa? Está ligada? Como é que é isso? Bom, a fibromialgia faz parte de um grupo de doenças miofaciais, ou seja, doenças que dão dor no corpo. Mas, como eu falei, a reumatologia engloba várias doenças e a fibromialgia faz parte, sim, de uma delas. Então, como eu falei, existem doenças que atacam as articulações, tem doença reumatológica que ataca a pele e fibromialgia faz parte desse grupo das doenças miofaciais. Doenças que dão dor no corpo, mas que não existe uma alteração orgânica, não existe um exame específico, não existe um marcador no exame de sangue que isso aconteça. Gente, a fibromialgia judia demais da pessoa, uma dor terrível que ninguém sabe onde está. Inclusive, nós temos perguntas sobre isso, chegando agora no nosso WhatsApp. A Raquel Ramos, bom dia. Eu tenho fibromialgia, artrose e artrite reumatóide. Meu Deus, estou sentindo muitas dores. O que é que eu devo fazer para aliviar as dores? Tem um jeito, doutora, de aliviar? Bom, Raquel, essa tem três doenças reumáticas aí, né? A artrite reumatóide, que é uma doença autoimune, que inflama as articulações e pode levar até deformidades. Também a artrose, que é um desgaste da cartilagem, que pode ser decorrente da artrite reumatóide. E a fibromialgia aí, que tem um componente mais influencio emocional também, a dor mais muscular. Existem tratamentos bons, eficientes para as três doenças. Então, converse com o seu reumatologista que tudo vai ser resolvido. A gente tem várias medicações, medicações novas e, óbvio, mudança de hábitos de vida também são super importantes. Tem mais perguntas, Gisele, no nosso WhatsApp chegando? Vamos ver, Amanda. Bom dia, meu nome é Amanda e tenho 42 anos, vivo com dor nas juntas dos braços e das pernas. Pode ser reumatismo? Amanda, pode ser. A gente tem que investigar. Então, dor nas articulações não necessariamente significa que é uma doença reumática. É apenas um sintoma. Por exemplo, quando a gente tem dengue, o que acontece? A gente não sente dor nas articulações? Então, existem diagnósticos diferenciais. Doenças infecciosas, doenças neoplásicas. E existem uma gama muito aumentada de doenças que a gente tem que investigar. Tá certo. É sempre bom você procurar um médico e, lógico, a alimentação também manda muito, né? Fala pra gente, só pra gente fechar, doutora, três alimentos que podem ajudar muito quem sofre com essas dores. Bom, alimentos, a gente... O importante é evitar comidas, às vezes, inflamatórias. A gente sempre orienta, gente, vamos fazer uma dieta rica em frutas, em verduras, certo? A açúcar é um veneno, né? A açúcar é um veneno pra tudo. A gente sabe que é um fator de risco pra, inclusive, ativar uma doença reumatológica. Então, é importante ter uma dieta equilibrada, como tudo na vida. Ah, não, gente, esse assunto é tão bom. Deixa eu fazer mais uma pergunta, Gisele, pode? Falta mais um aqui pra mim, vai. O Amarildo, sinto fortes dores nos braços e, às vezes, ficam enrijecidos. Pode ser reumatismo? Sim, Amarildo. A rigidez, ou seja, esse travamento, a pessoa, às vezes, acorda com uma junta travada, dificuldade de abrir e fechar a mão, né? Como ele falou, nos braços, pode ser, sim, um indício de alguma doença reumática. Doutora, vamos derrubar uma lenda? Vamos. Eu perguntei pra doutora aqui, essa história de reumatismo no sangue, que a gente ouve tantas pessoas falar, existe isso? Na verdade, esse é um termo que era utilizado antigamente, né, pros médicos mais antigos, porque, às vezes, não tinham tantos exames. Então, dava uma inflamação no sangue, ah, é reumatismo no sangue. Mas o que existem são doenças reumáticas que atingem, que podem alterar vários exames no sangue. Vamos supor, o paciente tem lúpus, ele tem uma doença autoimune que altera a pele, altera a junta, mas, quando a gente vai fazer um exame de sangue, esse exame de sangue, existe uma alteração, existem autoanticorpos, exames específicos pra aquela doença. Então, não existe um reumatismo que serve pra tudo. Então, esse reumatismo no sangue é um mito. Esse quadro é maravilhoso. Deixa eu ver aqui quem tem mais perguntas pra gente. Pessoal participando, a Rosa Lustosa. Bom dia, gota também é reumatismo? Rosa, gota é um reumatismo, sim, tá bom? Quem trata são os reumatologistas, é uma doença de depósito, artrite por depósito. Ou seja, acumula ácido úrico... É que vai deixando os dedinhos tortos, assim? Acumula ácido úrico dentro das articulações e pode levar a deformidade se não tratado. Pode deixar alteração. Aqueles tofos, que a gente chama aqui como se fossem umas nodulações nas articulações, é derivado dessa doença. E aí, quando a gente fala em ácido úrico, a senhora que tá assistindo a gente fala, meu Deus do céu, o que que é isso? Pra doutora, é um termo técnico fácil de compreender, mas o que que faz juntar? O que que faz esse depósito de ácido úrico aumentar? É alimentação? É alimentação, sim. Tem um fator genético, ou seja, às vezes é herdado da sua família, do seu pai, do seu avô, mas alimentos ricos em proteínas. O que que é proteína? Carne, frutos do mar, bebida alcoólica, a pele miúdos de animais. Então, isso são alimentos ricos em proteínas. Mais uma pergunta pra gente no WhatsApp agora. A Rosiane, bom dia. E as câimbras fazem parte dessas doenças, doutora? Rosiane, cãibras podem também ter alguma relação com doenças reumáticas, principalmente se tem associado dormência, formigamento. Então, o paciente que sente isso, a gente tem que investigar doenças dos nervos, que também são presentes nas doenças reumáticas. Você que ouviu aí do seu amigo assim, ah, tá doendo aqui, tá doendo ali, você faz aquela brincadeirinha. É problema de junta, né, doutora? Junta tudo e joga fora, ou então, ah, não, porque você tá velho, tá na fase do condor. Reumatismo tem idade, doutora? Gente, não tem idade, Juliana. Reumatismo, né, essas doenças reumáticas, elas podem pegar desde a infância, recém-nascido, até o idoso. Então, não existe. Isso também é mais um mito da reumatologia. Doutora, muito obrigada. Foi um prazer receber a senhora aqui. Nós conversamos com a doutora Camila Zubeide, reumatologista, no nosso quadro de hoje. Pergunte ao especialista. Transcrição e Legendas Pedro Negri